Olá, amiguinhos, como é que estão? Estão bons? Continuamos juntos a estudar a Bíblia e a aprender muitas coisas maravilhosas sobre o amor de Deus e sobre como Ele gosta de nos ajudar. Eu gostava de vos perguntar, o que é que vocês gostariam de ser quando for grande? Se calhar nunca pensaram nisso, ou então já pensaram em ser médicos ou bombeiros, sei lá, tanta coisa que podem fazer quando forem mais velhinhos, não é? Pois é, Samuel tinha sido chamado por Deus para ser um profeta e para ajudar o povo. Ora, acontecia que o povo tinha se voltado para adorar os ídolos, o ídolo de Baal, o ídolo que eles acreditavam que era o ídolo do trovão e da chuva. E Deus chamou Samuel e pediu-lhe, Samuel vai dizer ao povo que eu estou muito triste para eles se voltarem para mim e para destruírem os ídolos. E Samuel foi ter com o povo de Israel e disse, o Deus criador dos céus e da terra está muito triste com vocês porque vocês estão a adorar ídolos, que são estátuas de pedra ou de madeira que não ouvem, não falam, não veem, não conseguem falar e Deus está triste com vocês. Então o povo pensou e disse, realmente tens razão. E começaram a destruir os ídolos e a voltarem-se outra vez para Deus. Então Samuel convocou uma grande reunião com o povo de Israel numa terra chamada Mispares. Vamos para Mispares e vamos lá orar e falar com Deus. Ora, aconteceu que os Felisteus, que eram aquele povo que não gostava do povo de Deus, souberam e disseram, vamos para lá para os atacar. Quando os israelitas souberam que os Felisteus estavam a aproximar, pediram a Samuel que orasse. Samuel, ora, para que Deus nos livre deste exército dos Felisteus. E então Samuel orou juntamente com o povo e Deus mandou uma grande trovoada do céu, um barulho enorme e eles fugiram amedrontados, porque eles pensaram, quem é que pode ser? O nosso Deus Baal. Não, eles perceberam que era o Deus de Israel e eles fugiram assustados e não atacaram os israelitas. Então Samuel pegou numa grande pedra e pôs no meio daquela cidade e disse, olha, quando nós passarmos por aqui, talvez os nossos filhos ou os nossos netos, contem-lhes esta história de como Deus os livrou dos Felisteus. Pois é, esta história mostra-nos que a oração tem muito poder e que nós podemos servir a Jesus e a Deus por toda a nossa vida, como Samuel, desde criança que servia a Deus. Por isso eu trago aqui o João e a Paulinha, que são dois meninos que estão habituados a orar como o profeta Samuel e a pedir a Deus que os ajude em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos maus. Sabem porquê? Porque Deus está pronto a ouvir as nossas orações e a ajudar-nos e a livrar-nos dos nossos inimigos, como fez com o povo de Israel, que os livrou dos Felisteus. E assim, Jesus vai continuar a habitar no nosso coração e nós vamos aprender a não ter medo e a viver ao lado de Jesus e a saber que não devemos ter outras coisas para adorar a não ser a Deus, como o povo tinha feito, que adorava os ídolos em vez de adorar o Deus Criador dos céus e da terra. Mas nós não. Nós adoramos o nosso Deus Criador dos céus e da terra, que enviou Jesus para nos ensinar a viver como se vive no céu. Por isso, amiguinhos, aprendam uma coisa. A oração pode fazer a diferença como nesta história, que Samuel orou e os Felisteus fugiram cheios de medo, porque Deus do céu mandou uma grande trevoada e eles com medo tiveram de fugir. Então nós hoje aprendemos que podemos servir a Jesus todos os dias da nossa vida. Adeus, amiguinhos. Tudo de bom para vocês. E continuem a estudar a lição e a estudar a Bíblia. A continuem a estudar a Rádio. É a cura a vida. Mano, amiguinhos. Obrigado.